Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música O deputado Zeca Viana que faz parte do grupo do 7 aqui na Assembleia Legislativa Falou sobre uma possível candidatura para concorrer com a chapa Botelho e Maluf Viana falou que a casa precisa ter mais autonomia em relação ao Palácio Paiaguas Para mim a mesa de Eduardo Botelho com Guilherme Maluf na primeira secretaria É a mesa escolhida pelo governo Que eles vieram lá do governo como foi a passada Fecharam a mesa e vieram E não é isso que nós queremos Eu sempre venho defendendo aqui nessa casa uma casa independente Somos um poder independente do executivo E nós temos que saber valorizar isso E para valorizar isso nós precisamos ter uma mesa diretora forte Uma mesa que não seja submissa às ordens do governo Que nós não estamos aqui para ser contra o governo Que nós estamos aqui É para no momento de pontuar as falhas, os erros do governo Nós estamos preparados e todo mundo junto com essa mesma liberdade Nós vamos trabalhar com mais uns deputados que estão meio descontentes Para trazer junto desse sete e talvez nós vamos criar uma chapa alternativa Não uma chapa contra o governo Contra a vontade do governo sim Mas não contra o governo Existe aí uma tendência que o grupo dos sete Possa lançar um nome aí para disputar com a chapa Botelho e Maluf Eu tenho defendido isso na reunião dos sete deputados estaduais Eu acho que seria muito importante para marcar a posição do grupo Que se formasse uma chapa E apresentasse as propostas para essa casa Para a Assembleia Legislativa como uma chapa independente Nós temos nomes aí, por exemplo, de deputados Que estão também descontentes do lado da situação Mas assim, eu acredito e confio mesmo São nesses sete deputados que estão unidos desde o início E eu tenho falado isso para eles sempre Para ser coerente agora no nosso discurso Nós temos que ir até o final juntos E esse é o meu objetivo, é tentar fazer com que esses sete permaneçam unidos Uma Assembleia não funciona com sete deputados de oposição Vai ser uma oposição muito forte E eu tenho certeza que isso também vai acabar se tornando também uma oposição ao Executivo Nós sete estamos muito unidos mesmo A nossa intenção era realmente uma chapa de consenso no início Compor com o deputado Botelho, compor com o deputado Guilherme Mas com espaço de verdade Não ser mais um fantoche Ou ocupar um espaço que não tem expressão política nenhuma Para nós podermos fazer a defesa daquilo que nós acreditamos Como foi feito dos servidores públicos Como aqui dentro da casa existe também essa defesa dos servidores da Assembleia E outras tantas que nós consideramos importantes Como essa questão do do décimo Então nós queremos um espaço de verdade Esse espaço de brincadeira Só para colocar o nome Para fazer que está ocupando um lugar na mesa também Que está sendo contemplado E isso, na minha opinião, não se justifica Obrigada 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 Obrigada